A Netflix revelou os primeiros nomes do elenco de Sandman, série live-action que vai adaptar a HQ de Neil Gaiman. Mas antes de tudo, dá aquela força, já deixa o like e assina o canal! Stone Storage será Sonho. Sonho, também conhecido como Sandman e Morphius, é o protagonista da história. Ele faz parte do grupo dos perpétuos, que são manifestações antropomórficas de aspectos comuns a todos. Destino, morte, destruição, desejo, desespero, delírio e sonho. Os perpétuos são os responsáveis por manter a coesão do universo físico e de todos os seres vivos. Como o nome diz, Sonho é o guardião do sonhar e é aprisionado no começo do arco, prelúdios e noturnos. Por conta disso, as pessoas ao redor do mundo param de sonhar e isso se torna um grande problema. Wendeline Christie será Lucifer. Lucifer tem origem bíblica já conhecida, um anjo caído e antigo governante do inferno. Em Sandman, ele governou o inferno por 10 milhões de anos e deixou o posto para fugir de sua predestinação. Nos quadrinhos, ele conversa com Sonho no arco prelúdios e noturnos e aparece vivendo na Terra em arcos futuros. Além do sucesso em Game of Thrones, a atriz fez o papel de Capitão Phasma nos novos filmes de Star Wars. Viviane, a Sean Punk, será Luciane. Nos quadrinhos, Luciane é Luciane, bibliotecário-chefe do sonhar e vive no castelo de Senna. Sua responsabilidade é supervisionar cada livro que já foi imaginado, ainda que esse livro jamais tenha sido publicado ou até mesmo escrito. Quando o sonho é aprisionado em prelúdios e noturnos, Luciane é o único que não abandonou seu posto e tentou ao máximo manter a integridade do sonhar, mesmo com a ausência de seu guardião. As maiores experiências da atriz até agora foram na série Phamalan e no filme Convenção das Bruxas. Charles Dance será Roderick. Roderick Burgess é conhecido como responsável por aprisionar Sonho em prelúdios e noturnos. Seu objetivo era capturar a morte, irmã de sonho, para se tornar imortal. No entanto, Morpheus se torna alvo de sua magia, pois estava enfraquecido e voltando para a Terra. Após a captura, ele pega as roupas, o elmo, o rubi e a algebeira de areia de Senna e o Sela, com o objetivo de negociar a imortalidade com ele. Charles Dance é conhecido pelo público mais jovem por ter feito o papel de Twin Lannister em Game of Thrones e do Lorde, Mountbatten, em The Crown. Boyd Holbrook será Corinthio. O Corinthio é um pesadelo criado pelo Sonho, que posteriormente o destrói quando ele se rebela e faria em cumprir seu plano original. Posteriormente, Sonho o recria com algumas mudanças, embora elas não sejam explicadas. O primeiro Corinthio é capaz de possuir seres humanos, enquanto o segundo é forte no combate físico. O ator é conhecido pelo papel do agente Steve Murphy, parceiro do personagem de Pedro Pascal em Narcos, e como vilão Pierce em Logan. A primeira temporada de Sandman na Netflix deve adaptar o primeiro arco dos quadrinhos, titulado de Prelúdios e Noturnos, mas trazendo para os dias atuais. Nesse arco, Sandman, o governante do sonhar, é aprisionado depois de um ritual que buscava prender a morte, sua irmã. Ele fica preso por 70 anos, até que finalmente consegue se libertar e começa uma jornada para voltar a reinar sobre o sonhar e recuperar suas três ferramentas, a algebeira, cheia de areia, um rubi e um elmo. A data do lançamento ainda não foi divulgada. Então deixa nos comentários se está ansioso para a estreia e não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, Viva o Sonho, Aqui! Tchau, tchau, tchau!